Presidente da Federação Caratero Timor-Leste, Rousseau, se gerar a tutrata a Federação Rousseau. Hanessan, nolabêle harê deitba parte balum. Foi na laisne, Federação Caratero Timor-Leste, lidera Rousseau, Presidente Filomeno de Araujo, Hamutuco atleta no treinador Sira, Assurumalu, Secretário Estado Juventude do Nesporto, Moloca Arankaba, Jakarta, Indonésia, ou de tuir competição internacional, Caratero. Foi na Sourumalu, o Secretário Estado Abraão Noko Siko Saldanha, Presidente da Federação Caratero, Filomeno Araujo, ratou na preocupação, com a tratamento Rousseau, SSD. Na preocupação, está na SSD, apoio Sira, rodilor e atleta no treinador, vai competir na tuir formação e a Jakarta. O razão, está na proposta, tarde. O que é 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 para a atleta CIRA, onde o melhor dia CIRA é o ranking dos jogos e games no CELUCAN. Filomeno, mas fuso para a SESD atendimento para a Federação CIRA. Não é o melhor dia que a Federação BALU não discrimina a Federação CELUCAN. Não é o governo, eu vou estar estar muito descoberto. Pelo menos, o que eu vou fazer é que a batida não é o problema, mas eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu gosto dele, inclusive, mas eu vou fazer a segurança. Não temos muito apoio. Eu vou fazer o apoio. Eu sou o Sindicato da Farsa, mas não temos mais um equilíbrio. E nós vamos fazer. E nós vamos fazer tudo. E nós estamos cumprindo, Entretanto, o secretário de Estado de Juventude no Desporto, o secretário de Estado de Juventude no Desporto, o secretário de Estado de Juventude no Desporto, Armina Carvalho, Jeremias Marira, reportagem desportiva.